E o verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, enviou à terra como os profetas da Bíblia. De geração em geração, Deus sempre tem conduzido o seu povo por um profeta mensageiro vivo. E o profeta mensageiro que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, enviou à terra como os profetas da Bíblia para os dias em que nós nos encontramos, é o profeta que é o Felipe que tem uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação, uma mensagem que foi predestinada para todos os escolhidos vivos para os nossos dias. E nós estamos aqui a andar de casa em casa, de rua em rua, beco em beco, para que todos vocês entram também esta mesma oportunidade e graça de poderem compreender por vocês mesmos quem realmente é o profeta que é com o Felipe. Nós estamos aqui a divulgar esta mensagem que é Jesus Cristo. A mensagem que o profeta que o Felipe tem apregoado é o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a palavra. E a palavra nos diz em Amós capítulo de número 3 e versículo de número 7, que Deus não fará nada sem revelar primeiramente os seus segredos aos seus servos, os profetas. O Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, ele não faz nada sem que primeiramente revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. E hoje o profeta que o Senhor Jesus Cristo tem revelado a sua palavra é o profeta que é com o Felipe. E esta é a revelação do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui a divulgar-vos, que nós estamos aqui a distribuir de uma forma gratuita, com todo amor e toda gentileza, de modo com que todos vocês, independentemente de quais sejam as vossas determinadas religiosas, de modo com que cada um de vocês, independentemente de quais sejam a vossa religião, a vossa seita, compreendendo por vós mesmos quem realmente é o profeta que é com o Felipe. Você talvez pode querer se perguntar, mas este tempo, para o profeta, quem é esse profeta? Então, agora tens a oportunidade de poder abrir a tua porta, de modo a poder compreender por si mesmo quem realmente é o profeta que é com o Felipe. A oportunidade é esta, a graça é esta, a misericórdia que o Senhor Jesus Cristo vai poder conceder a ti é esta, de modo com que você compreenda por si mesmo quem realmente é o profeta que é com o Felipe. Por favor, meus caros vizinhos, minhas caras e vizinhas, abram as portas, abram os portões, os discípulos do profeta que é com o Felipe estão a passar. Meus caros companheiros de terra, minhas caras e vizinhas, meus caras e vizinhos, a oportunidade e a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para os dias em que nós nos encontramos é esta, de modo com que cada um de vocês compreenda e retenha quem realmente é o profeta que é com o Felipe. Há um profeta que é com o Felipe, há um profeta que é com o Felipe, há um profeta que é com o Felipe. E nós estamos aqui gentilmente a fazermos conhecer deste grande mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que foi enviado à terra de acordo com Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, a qual o Senhor Jesus Cristo já lhe prometeu enviar verdadeiros profetas, sábios e escribas. E o profeta que é com o Felipe, ele veio nesta via. E nós estamos aqui a partilhar a sua mensagem, de modo com que cada um de aqueles de Deus compreenda por si mesmo quem realmente é o profeta que é com o Felipe. Abram as portas, abram os portões, os discípulos do profeta que é com o Felipe estão a passar. Esta é a oportunidade, esta é a graça, esta é a misericórdia de Cristo para ti. De modo com que você mesmo compreenda por si mesmo quem realmente é o profeta que é com o Felipe. Meus caros companheiros de terra, minhas caras vizinhas, meus caros vizinhos, não endureçam os vossos corações. De geração em geração, o Deus Todo-Poderoso sempre tem conduzido o seu povo por um profeta mensageiro vivo. De geração em geração, Deus sempre envia um homem na terra para ser o seu representante. De geração em geração, Deus sempre envia um embaixador na terra para ser o seu emissário. E para os dias em que nós nos encontramos, com certeza que não é diferente. Há um profeta de Deus na terra. Há um profeta de Deus nesta terra e o seu nome é com o Felipe. E a hora e a oportunidade que todos vocês tenham a esta hora é esta. De compreenderem por vós mesmos quem realmente é o profeta que é com o Felipe. Recebam as mensagens de Cristo. Recebam as mensagens que são as boas novas do reino dos céus para a geração em que nós nos encontramos. Que é a boa nova do reino dos céus para os dias, para a hora em que nós vivemos agora. Nós somos os discípulos do profeta que é com o Felipe. Que é com o Felipe é o único e verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, enviou à terra como os profetas da Bíblia. E Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, o Deus Criador dos céus à terra, Deu-lhe uma mensagem destinada para a salvação de todos os escolhidos para esta hora. Por esta razão, eu convido-vos encarecidamente. A hora é esta, meus queridos companheiros da terra. O momento é este. Convido-vos encarecidamente a receberem esta mensagem de Deus. Recebam as palavras de Deus. Recebam esta mensagem que é a mensagem da salvação. A mensagem de Mateus 25.6. A hora é esta, meus caros vizinhos. O momento é este, meus caros vizinhos. Aproveitem e recebam gratuitamente a mensagem do profeta Cacofilipe. E leiam por vocês mesmos. E tirem as suas próprias conclusões. De modo que compreenderem quem realmente é o profeta Cacofilipe. Cacofilipe, o profeta de Deus. O único verdadeiro profeta. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, Enviou à terra para os nossos dias como os profetas da Bíblia. E todos vós têm a oportunidade a esta hora de poderem compreender por vós mesmos Quem realmente é o profeta Cacofilipe. A hora é esta. O momento é este. Demora a poderem compreender por vós. Quem realmente é o profeta Cacofilipe. Qual é a sua mensagem? O que é que Ele trouxe de novo hoje? O que é que Deus deu a lhe para poder apregoar? Este é o momento oportuno, meus caros vizinhos. Esta é a hora oportuna, meus caros vizinhos. Abram as portas. Abram os portões. Os discípulos do profeta Cacofilipe estão a passar. Este é o momento oportuno. Que cada um de vocês tem em poderem compreender por vós mesmos Quem realmente é o profeta Cacofilipe. Há um profeta de Deus na terra. Há um profeta de Deus na terra. E o seu nome é Cacofilipe. Há um profeta de Deus na terra. Há um profeta de Deus na terra. E o seu nome é Cacofilipe. A hora é esta. O momento é este. Não endureçam os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Meus caros vizinhos. Minhas caras vizinhas. Recebam a mensagem de Deus. Recebam a mensagem da hora. Abram as portas. Abram os portões. Os discípulos do profeta Cacofilipe estão a passar. Abram as portas. Abram as portas. Os discípulos do profeta Cacofilipe estão a passar. Este é o momento oportuno. Que cada um de vocês tem em poder receber esta gloriosa mensagem. que é a mensagem do profeta Cacofilipe. A hora é esta, meus caros vizinhos. O momento é este. Há um profeta de Deus na terra. Há um profeta de Deus. E o seu nome é Cacofilipe. Recebam esta mensagem em nome de Jesus. Arrependei-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado com a Pente da Terra. Não endureçam os vossos corações. O momento é este. A hora é esta. Que vocês têm em poder arrepender-se em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não é Deus das religiões. Jesus Cristo não é Deus das denominações religiosas. Jesus Cristo é Deus dos Espíritos dos profetas. Conforme a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e Apocalipse capítulo 19, versículo 6 a 10. A hora é esta. O momento é este. Que todos vocês têm em poder receber esta boa em nome do reino dos céus. Meus caros vizinhos. Minhas caras vizinhas. Este é o momento oportuno. Que vocês têm em poder arrepender-se em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é a hora. Este é o momento. Arrependei-vos, meus amados. Arrependei-vos. E de cada um de vocês sejam batizados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a restituição. Este é o único batismo verdadeiro. Se você ainda não foi batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a restituição. Saiba que precisa receber este verdadeiro batismo. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você foi batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a remissão dos pecados. Se você foi batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o arrependimento. Saiba que você recebeu um falso batismo. O verdadeiro batismo hoje. Para os dias em que nos encontramos. É o batismo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a restituição. Este é o batismo da hora. Este é o verdadeiro batismo hoje. Que todo habitante da terra. Que todo filho de Deus. Que todas as filhas de Deus. Devem tomar para receberem. Porque somente um verdadeiro profeta. É que traz um batismo na terra. Somente um verdadeiro profeta. É que tem o direito. O que é habilitado a poder batizar. Abram as portas. Abram os portões. Os discípulos do profeta Cacofilipe. Estão a passar. Amados companheiros da terra. Amados companheiros da terra. Não endureçam os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Receba. Leia claramente. Meditem. Tirem as vossas próprias conclusões. Leiam e releiam. Esta mensagem da hora. Leiam e releiam. Esta mensagem. Que o Deus Todo-Poderoso. Tem confiado. Ao seu único. E verdadeiro profeta. De nome. Cacofilipe. 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 É o profeta. Que o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo. Enviou a terra. Como os profetas da Bíblia. Meus caros companheiros da terra. Minhas caras companheiras. O momento é este. Que cada um de vocês. Que poder. Receber. Estas boas novas. Meus amados e minhas amadas. Não endureçam. Os vossos corações. Não endureçam. Vamos voltar. Os irmãos já estão me chamando. Ligam só o irmão Adriano. Ele está a nos ligar. Vamos só voltar lá. Eles se perderam. Vamos só voltar lá. Amados companheiros da terra. Alguém liga só. Ele está ligado. Amados companheiros da terra. Amados companheiros da terra. Vamos. Este é o momento oportuno. Que cada um de vocês. Hoje. Nesta manhã. Tenham. Em poder. Receber. Estas boas novas. Do reino dos céus. Este é o momento oportuno. Esta é a hora oportuna. Que cada um de vocês. Tem. Em poder. Receber. As boas novas. Do reino dos céus. Que está sendo pregada. Pelo profeta. Cagô Filipe. Há um profeta. De Deus na terra. Há um profeta. De Deus na terra. Amados companheiros da terra. O seu nome. É Cagô Filipe. Há um profeta. De Deus na terra. Amados companheiros da terra. Não endureçam. Os vossos corações. Não endureçam. Os vossos corações. A hora é esta. O momento é este. Que cada um de vocês hoje. Tenham. E poderem compreender. Por vós mesmos. Quem realmente. É o profeta. Cagô Filipe. Não esperem amanhã. Amanhã pode ser tarde. Não esperem amanhã. Recebam agora. Estas boas novas de salvação. Recebam agora. A mensagem. A mensagem. De Mateus 25. Verses. A um profeta. De Deus na terra. Ele tem uma morteira. Ele tem uma mensagem. Ele tem uma mensagem. Que não é repetição. Das mensagens. Dos profetas. Antes dele. Cagô Filipe. Tem uma mensagem. Que não é. Explicações. Da mensagem. De Isaías. Cagô Filipe. Tem uma mensagem. Que não é. Explicação. Da mensagem. De Sofonias. De Ageu. Ou de qualquer um. Dos profetas da Bíblia. Mas a sua mensagem. É a revelação. Do Senhor Jesus Cristo. Para a nossa geração. De geração em geração. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Supremo. O Criador dos Seus da Terra. Sempre conduziu. Sempre conduz. O seu povo. Por um profeta mensageiro vivo. E um profeta mensageiro vivo. Para os dias em que nós nos encontramos. A esta hora. A esta geração. Neste tempo. Chama-se. Cagô Filipe. A um profeta de Deus na Terra. A um profeta. De Deus na Terra. E o seu nome. É Cagô Filipe. Esta é a hora. Este é o momento. Esta é a oportunidade. que cada um de vocês. Tenha. Em poder compreender. Por vós mesmos. Quem realmente. É o profeta Cagô Filipe. Meus caros companheiros da Terra. Minhas caros companheiros da Terra. Minhas caras e vizinhas. Minhas caras e vizinhas. Minhas caras e vizinhas. A um profeta de Deus nesta Terra. A um profeta de Deus. O seu nome. É Cagô Filipe. Fora da mensagem. Que o profeta Cagô Filipe tenha pregoado. Não tem como alguém ser salvo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível alguém hoje ser salvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele receita Cagô Filipe. O único e verdadeiro profeta. Que o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo. Enviou a Terra. Como os profetas da Bíblia. A um profeta de Deus na Terra. E o seu nome. É Cagô Filipe. Esta é a hora. Este é o momento. Esta é a oportunidade. Que cada um de vocês. Tenha. Em poder. Serem salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados companheiros da Terra. Amadas companheiras da Terra. Não endureçam em vossos corações. Não endureçam em vossos corações. Esta é a hora. Este é o momento. Que cada um de vocês. Tenha. Em poder compreender. Em reterem. Em examinarem. A mensagem. Que o Senhor Jesus Cristo. Tem revelado. A um profeta Cagô Filipe. A um profeta de Deus na Terra. A um profeta de Deus na Terra. E o seu nome. É Cagô Filipe. Amados companheiros da Terra. Amados companheiros da Terra. Vizinhos. Vizinhos. Vizinhos e vizinhas. Recebam. Recebam. Por que Deus nunca conduzirá o seu povo por uma denominação religiosa. Por que Deus nunca conduzirá o seu povo por uma denominação religiosa. Por que o Criador dos céus e a Terra só conduzirá o seu povo por um profeta mensageiro vivo. Por que que para nossos dias somente Cagô Filipe é o único e verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo ele mesmo enviou à Terra como os profetas da Bíblia. Meus caros companheiros da Terra. Minhas caras companheiros da Terra. Arrependei-vos, amado. Arrependei-vos. A hora é esta. O momento é este. Que cada um de vocês tem. Em poderem receber estas incontestáveis verdades prometidas por nosso tempo. O momento é este. A hora é esta. Arrependei-vos, amados. Com a terra. Recebam. Esta é a mensagem. Recebam. A mensagem. Que o Senhor Jesus Cristo ele mesmo tem revelado ao seu profeta. Recebam vocês que estão a passar. Recebam esta mensagem. Vou ler calmamente em casa. Leiam por vós mesmos. De modo a poderem compreender e tirarem as vossas próprias conclusões de quem realmente é o profeta Cacu Filipe. Quem realmente é o profeta Cacu Filipe. O que ele prega? O que Deus tem lhe revelado? O que Deus tem lhe confiado? Qual é a sua mensagem? Esta é a hora oportuna. Este é o momento oportuno. Que cada um de vocês tem em poderem compreender. Os discípulos do profeta Cacu Filipe estão aqui a distribuir, a fazer conhecer a todos os habitantes da terra. Que Deus somente conduz o seu povo por um profeta mensageiro vivo. E o profeta mensageiro vivo que o Senhor Jesus Cristo enviou a terra para esta nossa geração. Chama-se Cacu Filipe. Esta é a hora. Recebam. É muita mensagem de Deus. É muita mensagem. Para que ninguém diga que não. Eu não sabia que havia tal profeta na terra. Vocês não terão como reclamar. Vocês não terão como falar que não. Eu não sabia, Senhor. Se eu soubesse que é um profeta de Deus, eu iria lhe acreditar. Eu iria lhe reconhecer. Amado companheiro da terra. Amado companheiro da terra. Não endureçam os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Porque o momento é este. A hora é esta. A oportunidade é esta. Que todos vocês tenham. Em poderem compreender. Quem realmente é o profeta Cacu Filipe. Meus caros companheiros da terra. Arrependei-vos, amado. Arrependei-vos. E que aonde vocês recebam a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo enviou a terra como os profetas da Bíblia. Arrependei-vos, amado. Com aonde a terra. Abram as portas. Abram os portões. Os discípulos do profeta Cacu Filipe estão a passar. Este é o momento oportuno. Esta é a hora oportuna. Que cada um de vocês tenha. Em poderem compreender. Quem realmente é o profeta Cacu Filipe. A hora oportuna é esta. O momento oportuno é este. Que todos vocês tenham. Em poderem compreender. A mensagem. Que o Deus Todo-Poderoso. Tem confiado. Ao profeta Cacu Filipe. Amados companheiros da terra. Amados companheiros da terra. Esta é a hora. Este é o momento oportuno. Esta é a oportunidade. Esta é a graça de Deus na tua vida. Esta é a misericórdia de Deus na tua vida. Que todos vocês hoje. Tenham. Em poderem compreender. Por vós mesmos. Quem realmente é o profeta Cacu Filipe. Abram as portas. Abram os portões. Os discípulos. Do profeta Cacu Filipe. Estão a passar. Abram as portas. Abram os portões. Nós estamos aqui. Para fazermos conhecer. Das boas novas do reino dos céus. Que o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo. Tem confiado a terra. Com o mensageiro da hora. Que é o mensageiro de Mateus 25.6. Meus caros companheiros da terra. Minhas caras companheiros da terra. Recebam a mensagem de Deus. Recebam. Não endureçam. Os vossos corações. Não endureçam. Os vossos corações. Não esperem amanhã. Amanhã. Pode ser tarde. A hora é agora. A hora é esta. Que todos vocês. Tenham. Como oportunidade. E misericórdia. Em compreenderem. Por vós mesmos. Quem realmente. É o profeta Cacu Filipe. Há um profeta de Deus na terra. Há um profeta de Deus. E o seu nome. É Cacu Filipe. Nós estamos aqui. A fazer-vos conhecer. Nós estamos aqui. A divulgarmos. Do que o Senhor Jesus Cristo. Tem-lhe confiado. Para os nossos dias. Você não deve. Endurecer o teu coração. Você não deve. Rejeitar. Esta mensagem. Antes de tirar. As tuas próprias conclusões. Esta é a hora oportuna. Este é o momento oportuno. Que cada um de vocês. Tenham. Para poderem compreender. Por vós mesmos. Quem realmente. É o profeta Cacu Filipe. Abram as portas. Abram os portões. Os discípulos. Do profeta Cacu Filipe. Estão a passar. Abram as portas. Abram os portões. Os discípulos. Do profeta Cacu Filipe. Estão a passar. Amados companheiros. Desde a terra. Não endureçam. Os vossos corações. Nós somos. Os discípulos. Do profeta. Do nosso Senhor. Jesus Cristo. Ele mesmo. Enviou a terra. Como os profetas. De Bíblia. Este é o momento oportuno. Este é o momento oportuno. Que cada um de vocês. Tem. Para poderem compreender. Que é um profeta. De Deus na terra. É um profeta. De Deus na terra. No seu nome. É Cacu Filipe. Vocês têm. A oportunidade. Vocês têm. A direção. A misericórdia. Em poderem receber. A sua mensagem. E compreenderem. Por vós mesmos. Quem realmente. É o profeta. Cacu Filipe. Amados companheiros. Recebam. Irmão. Deixa a mãe. Amados companheiros. Recebam. Esta gloriosa mensagem. Recebam. Esta incontestável verdade. Prometida. Para nossos dias. Demoro. Que vocês. Compreendem por vós mesmos. Quem realmente. É o profeta. Cacu Filipe. Este é a hora. Este é o momento. Esta é a oportunidade. Que cada um de vocês. Tem. É poderem compreender. Quem realmente. É o profeta. Cacu Filipe. Há um profeta. De Deus na terra. Há um profeta. De Deus na terra. E o seu nome. É Cacu Filipe. Arrependei-vos. Amado. Arrependei-vos. E cada um de vocês. Seja batizado. Em nome. Do nosso Senhor. Jesus Cristo. Para. A restituição. A hora é esta. O momento é este. A oportunidade é esta. Que cada um de vocês tem. Para poder arrepender-se. Abandone o pecado. Abandone a masturbação. Abandone o álcool. Abandone o namoro. Abandone o pecado. Amado. E a única maneira. Que todos vocês. Tenham. Em poder abandonar o pecado. É reconhecerem. Que Cacu Filipe. Como o único. E verdadeiro profeta. Que o Senhor. Jesus Cristo. Ele mesmo. Enviou à terra. Como os profetas da Bíblia. A hora é esta. Meus caros companheiros da terra. O momento é este. Minhas caras companheiras da terra. Não endureçam. Os vossos corações. Não endureçam. Os vossos corações. Há um profeta de Deus na terra. Há um profeta de Deus. O seu nome. É Cacu Filipe. A hora é esta. E nós estamos aqui. A fazermos conhecer. Nós estamos aqui. Para fazermos conhecer. Que Deus. Na sua graça. Na sua soberaninha. Enviou um profeta na terra. E o seu nome. É Cacu Filipe. Amados companheiros da terra. Amadas companheiras da terra. Há um profeta de Deus na terra. Há um profeta de Deus na terra. E o seu nome. É Cacu Filipe. Este é o momento oportuno. Que cada um de vocês hoje. Tenha. Em poderem compreender. Que Deus. De direção em direção. Sempre tem que conduzir o seu povo. Por um profeta. Mensageiro vivo. E o profeta mensageiro vivo. Por um profeta de Deus na terra. Hoje. Recebam. Esta gloriosa mensagem. Meus caros companheiros da terra. Nós somos. Os discípulos. Do profeta Cacu Filipe. Cacu Filipe. É o profeta. Que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo. Enviu a terra. Como os profetas da Bíblia. Esta é a oportunidade. Que cada um de vocês hoje. Tenha. Para poderem compreender por vós mesmos. Quem realmente. É o profeta Cacu Filipe. É uma mensagem de Deus. É uma mensagem de Deus. Esta. É uma mensagem de Deus. E a oportunidade. Que vocês tenham. Em poderem compreender. Quem realmente. É o profeta Cacu Filipe. A oportunidade. Que vocês tenham. Hoje. De compreender. Quem realmente. É o profeta Cacu Filipe. A oportunidade. É esta. A graça. É esta. A misericórdia. É esta. Recebam. Esta. É a mensagem. Recebam. Amado. Com a Pátria da Terra. Não endureçam. Os vossos corações. Não endureçam. Os vossos corações. Recebam. Amado. Com a Pátria da Terra. A um profeta. De Deus. De Deus na Terra. A um profeta. De Deus na Terra. A um profeta. De Deus na Terra. E o seu nome. É Cacu Filipe. Meus caros companheiros de terra. Minhas amigas. Meus amigos. Minhas vizinhas e meus vizinhos A hora é esta A oportunidade é esta Que todos vocês tenham nesta manhã Em poderem compreender Quem realmente é o profeta Gago Felipe Amados companheiros da terra Não endureçam os vossos corações Não endureçam os vossos corações Esta é a hora Este é o momento Que todos vocês tenham como oportunidade Como graça e misericórdia Em procurarem compreender claramente Quem realmente é o profeta Gago Felipe Estamos a anunciar-vos Que é um profeta de Deus nesta terra Estamos a conhecer Que é um profeta de Deus nesta terra E o seu nome é Gago Felipe Meus caros vizinhos Minhas caras vizinhas Abram as portas Abram os portões Os discípulos do profeta Gago Felipe Estão a passar Recebam a mensagem da verdade Recebam Cristo como palavra Jesus Cristo é a palavra Jesus Cristo é a palavra Jesus Cristo é a palavra No princípio era a palavra E a palavra estava com Deus E a palavra era Deus E a palavra somente vem ao profeta de Deus Ao profeta vivo da geração Por esta razão, meus caros companheiros da terra, peço-vos encarecidamente para abrirem as vossas portas, para abrirem os vossos portões, para saírem fora, para encarecidamente possam receber esta gloriosa mensagem, esta mensagem da verdade, esta incontestável verdade prometida pelo nosso tempo, de modo que cada um de vocês leia calmamente e compreenda por si mesmo quem realmente é o profeta Cacoflip. Nós desejamos que vocês tirem as vossas próprias conclusões. Nós esperamos que cada um de vocês compreenda por si mesmo quem realmente é o profeta Cacoflip. E a oportunidade que vocês tenham é hoje nesta manhã. A misericórdia que vocês tenham é hoje nesta manhã, para que compreendam por vós quem realmente é o profeta Cacoflip. Abram as portas, abram os portões, os discípulos do profeta Cacoflip estão a passar. Amado companheiro de terra, não enureçam os vossos corações, não enureçam os vossos corações, recebam esta incontestável verdade, saiam de casa, amados, saiam de casa e venham receber esta incontestável verdade. Recebam a mensagem de Deus. É mensagem de Deus. Mensagem de salvação. Jesus Cristo está batendo a porta do teu coração. Jesus Cristo, Ele quer que você arrependa-se. Jesus Cristo, Ele quer que você abandone o pecado. Jesus Cristo, Ele quer que você pare de ser católico. Pare de ser protestante, evangélico, bernamista, mormon, curumabarajá. Jesus Cristo, Ele quer que você pare de ser membro de qualquer denominação religiosa. Ele não morreu na cruz para que você seja membro de qualquer denominação religiosa. Ele não morreu na cruz para que você seja católico, protestante, evangélico ou bernamista. Mas Ele morreu na cruz para que você também tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta que você reconheça. Cagou Filipe como o único e verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, enviou a terra. Amados, compadre da terra. Amados, compadre da terra. Esta é a hora. Há um profeta de Deus na terra. Há um profeta de Deus. O seu nome é o profeta de Deus na terra. Ele é o único. Há um profeta de Deus na terra. 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 Amados companheiros de terra, amados companheiros de terra, esta é a hora oportuna que cada um de vocês hoje tenham em poderem compreender por vós mesmos quem realmente é o profeta Cacofilipe. Há um profeta de Deus na terra e o seu nome é Cacofilipe. Ele tem uma mensagem da salvação. Não endureçam os vossos corações. Meus caros companheiros de terra, não endureçam os vossos corações. O momento é este que cada um de vocês tem para poderem arrepender-se em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados companheiros de terra, não endureçam os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Arrependei-vos, amados. Arrependei-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, amados. Esta é a hora oportuna. Este é o momento oportuno que cada um de vocês hoje tem em poderem arrepender-se. Há um profeta de Deus na terra. Abram as portas, caros vizinhos. Abram os portões, caros vizinhos. Esta é a hora. Este é o momento oportuno. Esta é a graça, a misericórdia de Cristo para vós aqui neste bairro. Que vocês tenham a oportunidade em poderem receber a mensagem de Deus. A mensagem do Senhor Jesus Cristo. Este é o momento oportuno. Esta é a graça oportuna. Que cada um de vocês hoje e nesta manhã tenham em poder arrepender-se. Arrependei-vos, amados. Recebam esta gloriosa mensagem. Recebam a mensagem de salvação. Porque esta é a hora oportuna. Esta é a hora. Este é o momento oportuno que cada um de vocês tem. Arrependei-vos, amados. Arrependei-vos. Recebam esta gloriosa mensagem. A mensagem que o nosso Deus Todo-Poderoso tem dado ao profeta Caracol Filipe. Amados companheiros da terra. Amados companheiros da terra. É um profeta de Deus nesta terra. Há um profeta de Deus. E o seu nome é realmente Caracol Filipe. Ele é o único. O único e verdadeiro profeta. Que o Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo, enviou à terra. Como os profetas da Bíblia para os nossos dias. E a hora é esta. A oportunidade é esta. Que todos vocês tenham. Em poder compreender por vós mesmos. Quem realmente é o profeta Caracol Filipe. Esta é a hora oportuna. Este é o momento oportuno. Que cada um de vocês tenha. Em poder compreender por vós mesmos. Quem realmente é o profeta Caracol Filipe. Recebam esta mensagem de Deus. Recebam estas únicas e exclusivas palavras de salvação. Palavras de vida eterna. Palavras de Deus. As quais ninguém. Ninguém mesmo. Sobre toda a terra. Tem como ser salvo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele por sua vez. Rejeitar. Em receber. Esta gloriosa mensagem do profeta Caracol Filipe. Acreditar. E ser batizado. E viver na santidade. Você precisa. Reconhecer Caracol Filipe. Como o único e verdadeiro profeta. Que o Deus Todo-Poderoso. Enviou à terra. Como os profetas da Bíblia. Para os nossos dias. E por sua vez. Precisarás receber o batismo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a restituição. E por sua vez. Você precisará. Obedecer os mandamentos. Que o Senhor Jesus Cristo. Tem revelado. Ao seu profeta. Que é o profeta Caracol Filipe. Para esta nossa geração. E os mandamentos. É tudo quanto. O Deus Todo-Poderoso. Tem confiado. Ao seu mensageiro. Ao seu profeta. O profeta Caracol Filipe. Por esta razão. Amados companheiros da terra. Nós pedimos-vos. Enclarecidamente. A procurarem receber. Esta gloriosa mensagem. Nós pedimos-vos. Enclarecidamente. A procurarem. Ler a mensagem. Do profeta Caracol Filipe. E leiam calmamente. Mas calmamente mesmo. Demoro. Com que caram de vocês. Tirem. As suas próprias conclusões. De quem. Realmente. É o profeta Caracol Filipe. Quem. Realmente. É o profeta Caracol Filipe. Para você obter esta resposta. Para que você possa ter. As suas próprias conclusões. De quem seja. De quem é. Realmente. O profeta Caracol Filipe. A única maneira que vocês tenham. A única oportunidade que vocês tenham. Ele e vocês. Por sua vez. Receberem. Esta gloriosa mensagem de Deus. Receberem. Esta mensagem. Que o Dostalor Autor. O Doutor Poderoso. Tem confiado. Ao seu profeta. O profeta Caracol Filipe. Meus caros companheiros. Esta é a oportunidade. Esta é a graça. Esta é a misericórdia. Que dá Deus. Para a vossa vida. Em vocês. Primeiro. Compreender. Quem. Realmente. É o profeta. Caracol Filipe. O profeta. Que o nosso Senhor Jesus Cristo. Enviou até. Os profetas da Bíblia. O profeta. Ele é o único. A um profeta da крутida. A um profeta da Bíblia. Intenamente. E catófonte. Ele é o único. A um profeta da Bíblia. A um profeta da Bíblia. O seu nome é Capocinete, ele é o único a um profeta de lei na terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete, ele é o único a um profeta de lei na terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete, ele é o único a um profeta de lei na terra. Este é o momento oportuno que vocês tenham em poderem compreender quem realmente é o profeta Cacau Felipe. A hora oportuna é esta, meus caros companheiros da terra. A hora oportuna é esta, meus caros vizinhos. O momento é este. Abram as portas. Abram os portões. Os discípulos do profeta Cacau Felipe estão a passar. Nós viemos com uma mensagem de salvação. Nós viemos com uma mensagem de restituição. Com uma mensagem de purificação, de libertação. Meus caros companheiros da terra. Não endureçam os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Porque a hora é esta. O momento é este. Que cada um de vocês tem para poderem receber a mensagem do profeta Cacau Felipe. É a única verdade de Deus e nós na terra. Não endureçam os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Porque a hora e a oportunidade que cada um de vocês hoje tem nesta manhã em poderem receber esta gloriosa mensagem é esta, amado companheiro da terra. Não endureçam os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. E nós, meus caros companheiros da terra. Recebam a mensagem de Deus. Recebam a mensagem de salvação. A única via de salvação para qualquer habitante da terra hoje. É esta a mensagem de Deus. A mensagem do profeta Cacau Felipe. Meus caros companheiros da terra. Meus caros companheiros da terra. Arrependei-vos, amado. Arrependei-vos. E cada um de vocês receba esta gloriosa mensagem. Receba esta incontestável verdade prometida por nosso tempo. Meus caros companheiros. Meus caros companheiros. Esta é a hora. Este é o momento. A outra fé para a nossa terra. A outra fé para a nossa terra. O seu nome é Capacu Felipe. É o único. A outra fé para a nossa terra. A outra fé para a nossa terra. O seu nome é Capacu Felipe. É o único. A outra fé para a nossa terra. A outra fé para a nossa terra. O seu nome é Capacu Felipe. É um profeta do meu método Ele é um profeta do meu método É um profeta do meu método É um profeta do meu método O seu nome é Capaculupa. Ele é o único a Tigre do presente. O seu nome é Capaculupa. Ele é o único a Tigre do presente. a Tigre do presente. O seu nome é Capocinete. Ele é o único a entretenção da lei da terra. O seu nome é Capocinete. Ele é o único a entretenção da lei da terra. Amados companheiros de terra, esta é a hora oportuna, este é o momento oportuno que cada um de vocês hoje, nesta manhã, tem ainda poder receber esta gloriosa mensagem de salvação, que é a mensagem do profeta Cacofilipe, meus queridos companheiros de terra, não endureçam em vossos corações, não esperem amanhã, amanhã pode ser tarde, amanhã pode nunca chegar, por esta razão, vocês tem a oportunidade para o dia de hoje, em poderem compreender, que é um profeta de Deus nesta terra, e o seu nome, Cacofilipe, recebam a sua mensagem, meus caros companheiros de terra, não endureçam em vossos corações, recebam em nome de Jesus Cristo, e arrependei-vos também, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a hora, este é o momento oportuno, esta é a oportunidade, esta é a oportunidade, que cada um de vocês tem, em poderem compreender, quem realmente, é o profeta Cacofilipe, arrependei-vos amados, recebam esta mensagem de Deus, não endureçam em vossos corações, não esperam amanhã, porque amanhã, pode ser muito tarde, e nunca chegar, por esta razão, eu convido-vos, a poderem observar isto hoje, hoje, e não amanhã. A antrofeta de Deus, o seu nome, Cacofilipe, é o único, a antrofeta de Deus, o seu nome, Cacofilipe, é o único, a antrofeta de Deus, a antrofeta de Deus, o seu nome, Cacofilipe, é o único, a antrofeta de Deus, o seu nome, Cacofilipe, é o único, a antrofeta de Deus, o seu nome, Cacofilipe, é o único, a antrofeta de Deus, Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. entre o foteiro da terra. Ele é o único entre o foteiro da terra. A entrecente de Deus, o seu nome é Capo Filipe, ele é o único a entrecente de lei da terra. A entrecente de Deus, o seu nome é Capo Filipe, ele é o único a entrecente de lei da terra. A entrecente de Deus, o seu nome é Capo Filipe, ele é o único a entrecente de lei da terra. A entrecente de Deus, o seu nome é Capo Filipe, ele é o único a entrecente de lei da terra. A entrecente de Deus, o seu nome é Capo Filipe, ele é o único a entrecente de lei da terra. A entrecente de Deus, o seu nome é Capo Filipe, ele é o único a entrecente de lei da terra. A entrecente de Deus, o seu nome é Capo Filipe, ele é o único a entrecente de lei da terra. A entrecente de Deus, o seu nome é Capo Filipe, ele é o único a entrecente de lei da terra. A entrecente de Deus, o seu nome é Capo Filipe, ele é o único a entrecente de lei da terra. A entrecente de Deus, o seu nome é Capo Filipe, ele é o único a entrecente de lei da terra. A entrecente de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço-vos encarecidamente, abram as portas, recebam esta gloriosa mensagem, recebam estas revelações que o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, tem confiado ao profeta Capo Filipe. Não endureçam os vossos corações, amados, não endureçam os vossos corações, arrependei-vos, amados, arrependei-vos, amadas, mas não esperem amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode nunca vir, eu peço-vos encarecidamente, amados, arrependei-vos, meus amados. Amados, recebam esta grossa mensagem, recebam estas palavras de salvação, recebam estas palavras de vida eterna, e não esperem amanhã. Amanhã pode nunca chegar. Nós somos os discípulos do único e verdadeiro profeta, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, enviou à terra, como os profetas da Bíblia. Não esperem amanhã, amanhã pode ser tarde. Arrependei-vos, amados, arrependei-vos, porque há um profeta de Deus na terra, e o seu nome é Jacó Filipe. Meus caros companheiros da terra, meus compatriotas, este é o momento oportuno. Não esperem amanhã, não esperem amanhã. Amanhã pode nunca chegar. Meus amados, arrependei-vos, amados, arrependei-vos, meus caros companheiros da terra, arrependei-vos. Recebam estas palavras de vida eterna, recebam meus caros vizinhos, recebam meus caros vizinhos, porque a hora é agora, a hora é esta, esta é a hora, esta é a hora. Recebam a mensagem do profeta que é com o Felipe, e leiam vocês mesmos, leiam e releiam, tirem as vossas próprias conclusões. Leiam, amados, recebam a mensagem de Deus, recebam a mensagem que o nosso Todo-Poderoso tem revelado ao seu profeta, com o profeta que é com o Felipe. Meus caros vizinhos, minhas caras vizinhas, eu peço-vos, encaricidamente, a não endurecerem os vossos corações. Meus caros vizinhos, minhas caras vizinhas, eu peço-vos, encaricidamente, a não endurecerem os vossos corações. Recebam as palavras de vida eterna, recebam, amados, companheiros da terra, por favor. Não endurece o teu coração, amado, não endurece, por favor. Recebam agora, estas são as palavras de vida eterna, recebam, amados. Amados, companheiros do Senhor Jesus Cristo, meus caros vizinhos, recebam as palavras de vida eterna. Realmente, há um profeta de Deus nesta terra. O antelseap do Deus nesta terra. O antelseap da Deus, o seu nome é Catechannepi, ele é o único antelseap do Deus nesta terra. A antropófata de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única a antropófata de Deus na terra. A antropófata de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única a antropófata de Deus na terra. A antropófata de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única a antropófata de Deus na terra. A antropófata de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única a antropófata de Deus na terra. A antropófata de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única a antropófata de Deus na terra. A antropófata de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única a antropófata de Deus na terra. A antropófata de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única a antropófata de Deus na terra. A antropófata de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única a antropófata de Deus na terra. Amém. Vocês não podem endurecer os nossos corações. Vocês têm o poder de arrepender-se nesta manhã. O dia de hoje é reservado para vocês receberem estas palavras de vida eterna. Não endureçam mais os nossos corações. Recebam agora, amados. E agora ou nunca, amanhã não digam. Eu nunca ouviu esse profeta, eu nunca ouviu essa mensagem, não lamentam depois da manhã. Eu nunca ouviu esse profeta, eu nunca ouviu esse profeta. Eu nunca ouvi esse profeta, eu nunca ouviu esse profeta. Eu nunca ouvi esse profeta, eu nunca ouviu esse profeta. Eu nunca ouvi 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 esse profeta. A antropocêta do mundo, o seu nome é Capossilete, é o único que a antropocêta do mundo, a antropocêta do mundo. O seu nome é Capocinete. Ele é o único. A antropécie da lei da terra. A antropécie da nós. O seu nome é Capocinete. Ele é o único. A antropécie da lei da terra. A antropécie da lei. O seu nome é Capocinete. Ele é o único. A antropécie da lei da terra. A antropécie da lei. O seu nome é Capocinete. Ele é o único. A antropécie da lei da terra. A antropécie da lei. O seu nome é Capocinete. Ele é o único. A antropécie da lei da terra. A antropécie da lei. O seu nome é Capocinete. Ele é o único. A antropécie da lei da terra. A entrefeta de Deus, o seu nome é Capitonete. Ele é o único entrefeta de Deus na terra. A entrefeta de Deus, o seu nome é Capitonete. Ele é o único entrefeta de Deus na terra. A entrefeta de Deus, o seu nome é Capitonete. Ele é o único entrefeta de Deus na terra. A entrefeta de Deus, o seu nome é Capitonete. Ele é o único entrefeta de Deus na terra. A entrefeta de Deus, o seu nome é Capitonete. Ele é o único entrefeta de Deus na terra. A entrefeta de Deus, o seu nome é Capitonete. Ele é o único entrefeta de Deus na terra. A entrefeta de Deus, o seu nome é Capitonete. Ele é o único entrefeta de Deus na terra. A entrefeta de Deus, o seu nome é Capitonete. Ele é o único entrefeta de Deus na terra. A entrefeta de Deus, o seu nome é Capitonete. Ele é o único entrefeta de Deus na terra. A entrefeta de Deus, o seu nome é Capitonete. Ele é o único entrefeta de Deus na terra. A antrofeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única. A antrofeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única. A antrofeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ela é única. Amados companheiros da terra, realmente há um profeta de Deus nesta terra. E o seu nome é Capocinete. Vocês têm agora a oportunidade e a graça em poderem compreender por vós mesmos quem realmente é o profeta Capocinete. Leiam a sua mensagem. Recebam a sua mensagem. Os discípulos do profeta Capocinete estão a passar. Esta é a hora oportuna. Este é o momento oportuno que cada um de vocês hoje nesta manhã de sábado tenha como oportunidade de graça e misericórdia de Cristo em poder receber esta mensagem do profeta Capocinete. Capocinete. Eu peço-vos encarecidamente, meus vizinhos e minhas vizinhas, recebam agora mesmo a mensagem que o Deus Todo-Poderoso tem revelado ao profeta Capocinete. 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 Na realidade, é mesmo o único verdadeiro profeta de Deus. Capocinete. 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 revelado ao profeta Cacofilipe, ninguém sobre toda a terra tem como ser salvo em nome do Senhor Jesus Cristo, se ele por sua vez não for seguidor do profeta Cacofilipe, que é o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou à terra como os profetas da Bíblia. Meus caros companheiros da terra, não endureçam os vossos corações, não endureçam os vossos corações. Arrependei-vos, amado, arrependei-vos, irmãos e irmãs, arrependei-vos, companheiros da terra, esta é a hora oportuna, este é o momento oportuno que cada um de vocês tem em saber que é um profeta de Deus na terra. É um profeta de Deus na terra, a outro profeta de Deus, o seu nome é Capocinete, ele é o único a outro profeta de Deus na terra. A outro profeta de Deus, o seu nome é Capocinete, ele é o único a outro profeta de Deus na terra. A outro profeta de Deus, o seu nome é Capocinete, ele é o único Ele é o único, ele é o único, ele é o único, ele é o único. Ele é o único, ele é o único, ele é o único, ele é o único. Ele é o único, ele é o único, ele é o único. Ele é o único, ele é o único, ele é o único. Ele é o único, ele é o único, ele é o único. Ele é o único, ele é o único. Ele é o único, ele é o único. Ele é o único. Ele é o único, ele é o único, ele é o único. Ele é o único, ele é o único. Arrependei-vos, meus caros companheiros da terra. Esta é a hora oportuna. abram as portas, abram os portões. Os discípulos do profeta que estão a passar. Esta é a hora. Esta é a hora. Este é o momento oportuno que vocês têm em poder arrepender-se. é poder receber a incontestável verdade prometida para o nosso tempo, que é a mensagem do profeta Cacofilipe. Caros vizinhos e caras vizinhas, abram as portas, abram os portões. Os discípulos do profeta Cacofilipe estão a passar. Meus caros companheiros da terra, arrependei-vos, amado. A hora é agora. A hora é esta. Realmente, há um profeta de Deus na terra. 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 É Capão Filipe, ele é o único, 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 é o único O seu nome é Capão Filipe. 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 O seu nome é único. O seu nome é Capão Filipe. Ele é único. Ele é único. O seu nome é... O seu nome é Capão Filipe. Ele é único. O seu nome é... O seu nome é Capão Filipe. O seu nome é Capão Filipe. Ele é único a Antrofota da Lei da Terra. Ele é único a Antrofota da Lei da Terra. Ele é único a Antrofota da Lei da Terra. A Antrofota da Lei da Terra. A Antrofota da Deus, o seu nome é Capo Filipe. Ele é único a Antrofota da Lei da Terra. A Antrofota da Deus, o seu nome é Capo Filipe. Ele é único a Antrofota da Lei da Terra. A Antrofota da Deus, o seu nome é Capo Filipe. Ele é único a Antrofota da Lei da Terra. A Antrofota da Deus, o seu nome é Capo Filipe. Ele é único a Antrofota da Lei da Terra. A Antrofota da Deus, o seu nome é Capo Filipe. Ele é único a Antrofota da Lei da Terra. A Antrofota da Deus, o seu nome é Capo Filipe. Ele é único a Antrofota da Lei da Terra. A Antrofota da Deus, o seu nome é Capo Filipe. Ele é único a Antrofota da Lei da Terra. A Antrofota da Lei da Terra. Ele é o único a entrecêpera da lei na Terra. A entrecêpera da Deus, o seu nome é Capo Filipe. Ele é o único a entrecêpera da lei na Terra. A entrecêpera da Deus, o seu nome é Capo Filipe. Ele é o único a entrecêpera da lei na Terra. A entrecêpera da Deus, o seu nome é Capo Filipe. Ele é o único a um profeta de lei na Terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capão Filipe. Ele é o único a um profeta de lei na Terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capão Filipe. Ele é o único a um profeta de lei na Terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capão Filipe. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete, ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete, ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete, ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei da terra, a um profeta de Deus, o seu nome é Capocinete. Ele é o único a um profeta de lei na terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capocinepi. Ele é o único a um profeta de lei na terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capocinepi. Ele é o único a um profeta de lei na terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capocinepi. Ele é o único a um profeta de lei na terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capocinep. Ele é o único a um profeta de lei na terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capocinep. Ele é o único a um profeta de lei na terra. A um profeta de Deus, o seu nome é Capocinep. Ele é o único a entrefota de lei na Terra. Ele é o único a entrefota de lei na Terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A antropófota de Deus, o seu nome é Capacinete, ele é o único, a antropófota de lei da terra. A entre cota de Deus, rezóname o capítulo neto. Ela é uma, a entre cota de Deus é uma, o desafote de Deus,rzóname o capítulo neto. A entre cota de Deus, rezóname o capítulo neto. Ela é uma, a entre cota de Deus,וא me Goku recon包ham o capítulo neto. Ahamtreso Pan 2. Seu nome? Eu te amo Ele é o único ahamtreso Pan 3 na Terra Ahamtreso Pan 2. Seu nome é seu propunete Ele é o único ahamtreso Pan 3 na Terra ahamtreso Pan 1 ードse Pan 3 na Terra é o único ahamtreso Pan 3 na Terra Enfernoi A intercâta de nós, o seu nome é K-14, ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14, ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. A intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. A intercâta de nós, o seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. Ele é único, a intercâta de nós. Ele é único, a intercâta de nós. A intercâta de nós. A intercâta de nós. A intercâta de nós. O seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. A intercâta de nós. A intercâta de nós. O seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. A intercâta de nós. A intercâta de nós. O seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. A intercâta de nós. O seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. O seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. O seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. O seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. O seu nome é K-14. Ele é único, a intercâta de nós. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, a antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, a antrofota de Deus, a antrofota de Deus, a antrofota de Deus, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus, o seu nome é Capão Felipe, ela é o único, a antrofota de Deus na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra. A antecedência de Deus, o seu nome é Capó Filipe, ele é o único a antecedência de lei na terra.